Bom, boa noite, gente. Bem-vindos ao 29º, se nossas contas estão certas, encontro do Meetup de São Paulo, C3, Comunidade de Ciências Comportamentais, mais uma vez em parceria com a rede BSB Economics de Brasília, parceria já com 16 meses de validade na pandemia. Já temos mais tempo juntos do que independentes. E hoje é interessante que a gente estava relembrando um pouco das origens do grupo no nosso chat ali antes de começar a gravação, antes da gente abrir a sala. E é interessante porque uma das coisas que motivou a gente a criar o grupo em 2018 foi não só a nossa certeza que deveria ter uma comunidade de pessoas que se interessasse pelo tema de ciência comportamental e economia comportamental, mas também de gente e de pessoas que estivessem, e de organizações que estivessem aplicando isso na prática, nos seus diferentes caminhos aí de aplicações possíveis. E então o nome original do grupo era Economia e Ciência Comportamental Aplicadas, de São Paulo. E então hoje é bastante especial, eu acho, o convidado de hoje, que é o Luciano Mauri Pires, que é o head da primeira área, a primeira unit de ciência comportamental, pelo menos que a gente conhece, numa grande empresa brasileira. Então todos nós conhecemos casos e experimentos em outras organizações multinacionais, em globais, a Pepsi, Coca-Cola, Walmart, BBVA, várias instituições financeiras fora do Brasil, mas no Brasil, pelo menos, que tenha chegado na proximidade da nossa rede, a nossa rede hoje já está grandinha, é o primeiro. Então, acho que tem tudo a ver com o que o Luciano vai contar hoje, que é compartilhar o que é possível, compartilhar sobre, enfim, as origens, os porquês do Itaú estar investindo nisso, e um pouco da experiência e dos desafios que ele está enfrentando, que a gente imagina que não deva ser algo tão simples, implementar isso numa instituição do tamanho do Itaú, é justamente um pouco do que a gente queria trazer na essência do grupo lá atrás. Então, sem muito mais delongas, acho que o único parênteses que eu vou colocar é que, dessa vez, eu usei o grupo para benefício próprio. Eu vi outro dia o Luciano no evento feito pela FEA, falei, puxa, preciso conectar com ele, até porque a gente tem uma formação acadêmica comum da mesma escola, e aí a gente estava se desencontrando de marcar uma conversa, um bate-papo um a um, então agora vamos fazer, por enquanto, 45 a um. Luciano, fica à vontade e obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Guilherme, o meu contato, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência, e de como está sendo esse desafio. É um desafio, gente, já vou adiantar que o mato é alto, quando se fala em ciências comportamentais dentro de empresas. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, e aí a gente segue no discurso. Quanto tempo eu tenho, só para me programar aqui de explanação, para depois a gente ir para as perguntas? Quanto você quiser, fica à vontade. A gente costuma fechar o evento aí com uma hora e meia, então você vai dando perguntas, mas fica à vontade. Tá bom. Subiu aí? Subiu, estamos vendo. Muito bem. Então, a minha... Deixa eu ver aí, eu agora estou perdido aqui. Então, como o Guilherme falou, a gente tem uma formação em comum, eu recém terminei o meu mestrado na London School of Economics, em Behavioral Science, e esse foi o meu segundo mestrado, eu já tinha feito um mestrado em tecnologias da inteligência, e design digital pela PUC, onde eu tatiei um pouco a questão de comportamento, e principalmente a criação de hábitos. A minha primeira dissertação de mestrado lá, foi a respeito do design positivo. E eu sou formado pela USP, em publicidade e propaganda. Hoje, eu assumo a cadeira, eu sou Head de Ciência do Comportamento dentro do Itaú, então, eu pedi para trabalhar como cientista dentro da empresa, dado que a minha formação na London School foi financiada pela empresa, inclusive. Foi uma batalha conseguir para que eles entendessem que essa era uma disciplina e um assunto importante para a empresa, mas eu consegui, e agora eu tenho o desafio de aplicar esse conhecimento de alguma forma dentro do banco. Então, essa é um pouco da história que eu vou contar aqui para vocês. Eu já trabalho no Itaú há 10 anos, antes de atuar como cientista do comportamento, eu atuava como especialista de user experience, que é um pouco da minha formação, então, eu venho de uma formação de design, de comunicação social, e fui estudando comportamento durante toda a minha carreira, porque trabalhar com centralidade no cliente tem muito de entender a psicologia do usuário. Então, foi um caminho que, natural, e que eu fui traçando até por interesse próprio, um assunto que me fascina há muito tempo. Bom, acho que essa é a máxima da ciência do comportamento, o contexto importa. Então, quando você vai para uma instituição, como a London School, onde você ouve isso todo dia, toda aula, isso fica marcado. E trazer isso para o contexto corporativo, talvez seja como se fosse o norte. O que eu tenho que pensar quando eu trabalho numa corporação, em termos de comportamento? Olhar para o contexto, onde os clientes estão, e onde as decisões são tomadas dentro da empresa, para mim é o grande norte. E como as decisões são tomadas pelos stakeholders, e como os clientes tomam as decisões, também para mim é um grande norte mesmo, é para onde eu tenho que olhar. E quando a gente olha a definição aqui do Paul Dolan, que é o, na London School, ele era o principal nome ali, e até o, a gente chamava ele de, a estrelinha, da London School. Para vocês terem uma ideia, não sei se você teve aula com ele, Guilherme, mas nas últimas interações que eu tive com ele, ele levava a publisher dele. A publisher dele ficava presente nas salas de aula, ouvindo, anotando o que ele estava falando, ele era meio estrela mesmo. Não, na minha época ele ainda estava um pouco mais, um pouco mais na terra ainda. Um pouco mais na terra. Não, ele é, hoje ele é um dos principais nomes lá no Reino Unido, sobre ciência do comportamento, e ele fala que a ciência do comportamento é a ciência do que a gente faz, e de como a gente pode mudar isso. Em outras palavras, entender o comportamento, predizê-lo e influenciá-lo. Isso faz, isso une a psicologia, a neurociência e a economia. Para explicar um pouco como foi o meu caminho na ciência do comportamento, e já a minha primeira integração desse mundo acadêmico com o mundo corporativo, eu vou falar um pouco do experimento que eu fiz na London School, usando o Itaú como objeto de estudo, uma iniciativa do Itaú. O meu estudo para a London School, que foi a minha dissertação de mestrado, foi um experimento que eu realizei, deixa eu abrir aqui o outro PowerPoint, porque a pessoa, ela não conseguiu colocar tudo no mesmo PowerPoint, porque os formatos eram diferentes, entendeu? aí a pessoa abre dois, mas tudo bem. quando eu estava na London School, ainda trabalhando no Itaú, fazendo as duas coisas às vezes, eu pensei num experimento muito relacionado ao contexto que a gente estava vivendo, que foi ano passado, da metade do ano passado para frente, exatamente. O contexto mais forte que a gente tinha era o contexto da pandemia, e a gente viu várias empresas fazerem algumas doações, tomarem a frente dos esforços contra a pandemia, ajudando a sociedade nessa luta, porque o governo, a gente podia contar com ele, então várias empresas fizeram grandes doações e o Itaú se destacou fazendo a maior doação e criando um programa chamado Todos pela Saúde. Aqui a gente tem as outras empresas que fizeram isso. Então, para mim, esse contexto era muito forte. Por que será que grandes empresas como o Itaú, que razões levam essas grandes empresas a doarem dinheiro para ações como essas? Então, quando você vai para esse âmbito, para esse estudo da filantropia, tem muita coisa, vários estudos acadêmicos que tentam entender quais são as principais razões disso, o que levam essas empresas a fazerem grandes doações. Então, eu me aprofundei nisso, entendi que a filantropia corporativa estratégica, hoje em dia, ela é muito influenciada por dois fatores, principalmente o consumismo ético, que é uma tendência grande social, as pessoas se preocupam com o que elas estão consumindo, para onde está indo o dinheiro que elas estão gastando, e o clássico que é a maximização de lucro. Então, as pessoas, as empresas doam dinheiro, porque elas imaginam que vão ter um ganho de imagem e, consequentemente, uma redução na sensibilidade de preço dos clientes. Então, foi aqui que eu me peguei, estudando a filantropia corporativa e vendo essa questão da expectativa da empresa de elevar um pouco a sua imagem pública, e, inclusive, tem dados de várias pesquisas aqui, uma pesquisa do Porter & Kramer, de 2002, que fala que a própria produtividade dos funcionários dessas empresas, que têm preocupações sociais e que investem nisso, a produtividade desses funcionários aumenta, por causa de um aumento de moral. E até tem um fator ali de redução de custos operacionais depois. Então, eu estudei essa questão e falei, ah, tem essas razões, existe uma razão forte. O Itaú é uma empresa que tem um histórico já de filantropia, principalmente em causas sociais, no caso de educação e mobilidade, que são o foco, mas aí surgiu a questão do Todos pela Saúde. Então, eu levei ali com uma questão de pesquisa para o meu estudo a seguinte, que era a iniciativa filantrópica de uma empresa pode fazer com que as pessoas paguem mais para os seus produtos. Essa era a minha pergunta. E eu tinha duas hipóteses. O priming da doação filantrópica terá um impacto positivo, significativo, na variável dependente de disposição a pagar. Então, aqui eu estava medindo. Eu vou mostrar uma iniciativa para as pessoas filantrópicas e eu vou ver se, depois que elas viram essa iniciativa, elas estão dispostas a pagar mais pelos produtos dessa empresa. Então, o estudo que eu fiz é um estudo de priming. Eu tinha uma segunda hipótese, que era o efeito do tratamento será mais significativo para as pessoas mais empáticas. E aqui eu usei um... Eu me aprofundei num outro conceito ali da psicologia, que é a empatia, para entender se as pessoas que são mais empáticas pagariam mais, porque elas vão se sensibilizar mais com essa doação. Então, a abordagem que eu usei para fazer o meu estudo é uma abordagem que a LSE usa para a criação de intervenções comportamentais chamada Mindspace. E o meu experimento, ele focou na letra P do Mindspace, que é o priming. O que é o priming? O priming é um fenômeno que acontece quando... É um fenômeno inconsciente até, que afeta o comportamento quando você prepara um ambiente com uma determinada informação para o usuário interagir com aquele ambiente e depois você observa o que acontece depois daquela interação. Geralmente, dependendo do priming, você pode mudar o comportamento da pessoa depois dessa influência. Um exemplo aqui, bem simples, é esse exercício aqui de preenchimento. Então, você tem essas quatro palavras aqui, red, blue, orange e yellow. Se você vier aqui para preencher, naturalmente você vai colocar green, porque você foi primado, ou você teve um priming aqui para seguir nessa sequência de cores. Se eu fizesse isso com outro grupo e só mostrasse plum, nectarine, pear, apple, grape, seria o mais natural. Então, o experimento de priming é você preparar um comportamento através de uma modificação do ambiente. Tudo bem até aqui? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam. E com relação à empatia, quando você vai para a ciência, para a psicologia principalmente, entende-se hoje, nas novas teorias de empatia, que a empatia é uma construção, é uma construção multidimensional. Ela tem dimensões que são cognitivas, que são compreender os estados internos dos outros. Tem uma dimensão mais afetiva, que é quando você sente as emoções semelhantes às dos outros. E uma comportamental, que é quando você demonstra a sua empatia. E tem dois níveis de operação. Eles falam que ela opera num trato de personalidade. Então, existe de fato pessoas um pouco mais empáticas do que outras. Isso é da personalidade mesmo das pessoas. E tem uma questão de estado. Que é, dependendo da situação, eu posso ser mais empático ou não. Para fazer um experimento, usando a empatia como um moderador, eu pesquisei e eu achei uma escala, que é uma escala de 1980, criada por um pesquisador chamado Davis, mas que já foi utilizada por muitos pesquisadores, inclusive tinha até uma versão já traduzida em português, que foi utilizada por duas pesquisadoras de Portugal, para medir a empatia das pessoas. Então, para o meu experimento, eu usei essa escala que se chama IRI, Interpersonal Relationship Reactivity Index, índice de reatividade interpessoal. Ela é uma escala com 28 itens, uma ferramenta, uma pesquisa ali, com 28 itens, que medem a empatia da pessoa em quatro dimensões. Então, ela vai medir, depois que você responde ao questionário, ele vai dizer o seu nível empático, vai dar um valor para isso, nessas quatro dimensões, que é a fantasia, tomada de perspectiva, preocupação empática e angústia pessoal. Beleza. Então, como ficou o desenho do meu experimento? Eu fiz assim. Eu recrutei pessoas dentro do Lab de Clientes, é um Lab de Clientes que o Itaú tem acesso, que é administrado por uma empresa chamada IC Global, uma multinacional que cria esses grandes labs, onde os clientes ficam disponíveis para realizar pesquisa, participar de experimentos. O Itaú é um dos participantes desse grande Lab de Clientes no Brasil, e isso facilitou muito para mim, para construir esse experimento. Então, eu consegui, eu recrutei mais de 800 pessoas, e eu consegui 447 respondentes ali para o experimento. Então, todos eles passavam por uma, o experimento foi feito online, então, alguns usaram o próprio celular para fazer, alguns fizeram um desktop, mas ele estava hospedado em uma plataforma chamada Gorilla. Então, todos eles passaram por uma introdução, onde eu explicava o experimento, eu fazia um pequeno questionário ali demográfico, para determinar a idade, gênero, região, algumas perguntas básicas, e eu passava para todos eles aquele questionário para determinar a predisposição empática de todos, que era o IRI. Todo mundo respondia, e eu tinha ali um valor de qual é a predisposição empática de todo mundo. E aí, eu dividi essa amostra em dois grupos, um grupo de controle, que não via o priming, e um grupo de tratamento, para quem eu mostrava um vídeo do Todos pela Saúde, e eu pedia para eles avaliarem o que eles achavam do vídeo, usando uma outra escala bem comum, chamada Semantic Differential Scale, onde eles colocam numa escalazinha assim, deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Tem. Então, eles viam esse vídeo, o vídeo do Todos pela Saúde, que era uma prestação de contas, falava onde foi investido o dinheiro, quantos hospitais, quantas vacinas foram compradas, como o dinheiro estava sendo usado. E a Semantic Differential Scale era essa escala aqui, onde eles tinham que dizer, o que você achou dessa iniciativa do Itaú, necessária ou necessária, maléfica ou benéfica, você escolhe quais são os atributos, os adjetivos que você quer testar, mas é para você provocar um pouco ali da reflexão a respeito do que eles acabaram de ver. Então, essa era a intervenção para o grupo de tratamento. O grupo controle não viu isso. E aí, os dois grupos foram para uma tarefa de willingness to pay. Então, eles iam dizer, para uma série de produtos do Itaú, aqui tem um exemplo, eram nove produtos no total, todos eles tinham que avaliar esses novos produtos, eram uma conta corrente, diferentes contas correntes, eles tinham que avaliar quantos eles estavam dispostos a pagar, numa escala de 0 a 100. e sempre vinha o default preço que o Itaú já pratica hoje. Então, a minha intenção era ver se as pessoas que viram o vídeo do Todos pela Saúde e que tinham uma predisposição empática alta iam pagar mais, iam estar dispostas a pagar mais, porque o Itaú está pagando, está dando um bilhão de reais. Tudo bem, eu achei que ia influenciar essa predisposição a willingness to pay das pessoas. E aí, o que vocês acham? Influenciou ou não influenciou? Será que foi positivo ou não foi positivo? Não foi. Então, após as análises do estudo, eu vi que os resultados revelaram um efeito nulo, ou seja, eu não pude rejeitar a hipótese nula de que a intervenção de prime conceitual resultou numa disposição a pagar maior dos produtos do Itaú. Então, aqui tem os dados, a gente vê que o T-Ratio está muito maior do que 0.0.5 e o P-Value está menor do que 2. Então, não dá para assumir nada aqui. Mas, a gente, assim como todos os estudos, mesmo que você não tenha um resultado positivo, você aprende com ele. O resultado negativo é um aprendizado. Nesse caso, eu consegui ver uma correlação positiva da predisposição empática com a vontade de pagar mais. Então, a gente vê aqui que os participantes empáticos estavam dispostos a pagar mais pelos produtos apresentados a eles. e isso nos números a gente confirmou. Como que a gente interpreta isso? Provavelmente, é pelo histórico que o Itaú já tem de filantropia. Então, as pessoas já têm uma imagem do Itaú que tem uma reputação geral positiva. Então, pessoas empáticas, independente da intervenção, estão dispostas a pagar mais. A gente viu também que clientes e não clientes se comportaram de maneira diferente. Clientes, eles estavam dispostos a pagar mais por produtos do Itaú e não clientes estavam dispostos a pagar menos. Como que a gente interpreta isso? A gente sabe que com os novos bancos digitais, a oferta hoje de produtos financeiros, ela é praticamente as pessoas estão dispostas a pagar zero. Depois que entrou Nubank, entrou C6, esses bancos, ninguém mais espera pagar taxa por uma conta corrente. Então, para novos usuários, a expectativa é zero e para quem já é cliente, a expectativa é um pouco maior. Em um outro aprendizado, a gente viu uma correlação interessante entre quem fez o experimento em mobile e quem fez o experimento no desktop ou no notebook. A gente viu que pessoas que fizeram o experimento no celular estavam dispostas a pagar mais do que as pessoas que viram no desktop. Como que a gente interpreta isso? Esse a gente precisaria investigar mais, mas tem algumas hipóteses. A gente leva a hipótese de que... A gente acha que a legibilidade das ofertas no mobile, como ela era menor, então, quando o usuário estava avaliando ali a intervenção, ele não olhou tanto no detalhe, ele já foi mais automático. E quem navegou pelo desktop, ele já foi lá mais, foi escrutinar, escrutinizar a oferta, olhou no detalhe, todos os números, então ele foi mais crítico na escolha ali do preço. Mas aqui a gente precisa de mais uma investigação. E uma outra hipótese é que o vídeo que a gente usou era um vídeo de prestação de contas e eram essas as imagens que a gente mostrava. não tinha imagem de pessoas, tinham números, quantos leitos foram contratados, quantas pessoas, mas não tinha imagem que causasse um impacto maior. E aí eu vi um outro estudo aqui do Clark Robertson e Young que fala justamente disso, é importante que essas imagens tenham uma relevância em termos de estados emocionais, que isso causa mais empatia. Então, um possível próximo estudo seria usar imagens que causassem um maior impacto emocional nas pessoas. Então, não aprendi com, eu não vi uma relação clara dessa ação filantrópica, mas eu aprendi outras coisas no estudo. Então, fazer um estudo desses numa universidade como a Longer School traz um rigor para uma pessoa como eu, eu sou designer de formação, já trabalho com experimentos há muito tempo dentro de um contexto corporativo, mas realizar um experimento com rigor estatístico, com rigor metodológico forte como aluno do school me trouxe muito conhecimento e abriu, explode a cabeça, você pensa em um monte de outras oportunidades. Aqui está um detalhe da regressão múltipla e aqui um pouco das pesquisas futuras do estudo. Então, eu saí da Longer School com bastante conhecimento e com muita vontade de fazer isso no Itaú. Pô, eu tenho, não sei tudo, mas eu posso aprender mais ainda dentro do Itaú, porque assim como eu usei o lab de clientes de uma maneira até rápida e fácil, eu fiz o experimento em três meses, desde o recrutamento até a análise dos dados, eu acho que eu consigo fazer isso em escala. Então, eu voltei com essa pergunta, como trabalhar com a ciência do comportamento em um grande banco? Além dessa experiência na Longer School, de tudo o que eu vi, eu estudei lá, eu já tinha me deparado com outros teóricos de comportamento na minha primeira tese quando eu estudei o design positivo. Eu tinha como uma referência o trabalho do BJ Fogg, que é o criador do lab de persuasão de Stanford, que lançou até esse livro o Tiny Habits, que tem até uma tradução já em português, e eu já tinha, já estava trabalhando esse modelo aqui de construção de comportamento, ele fala que o comportamento só acontece quando existe ao mesmo tempo uma motivação, uma habilidade e um gatilho. Então, decompor o comportamento nessas variáveis estava já me ajudando a entender um pouco o contexto ali de UX, que era o que eu estava mais trabalhando no Itaú. Só para esclarecer, o modelo do Fogg, ele está representado nesse gráfico aqui, onde você tem os dois principais eixos, a motivação e a habilidade, e segundo ele, quando você tem uma alta motivação e é algo fácil de fazer, qualquer gatilho ali no seu contexto faz com que o comportamento aconteça. Diferente de quando você não tem motivação nenhuma e quando é algo difícil de fazer, você pode colocar qualquer gatilho, qualquer faísca, qualquer facilitador ou sinal que o comportamento não vai acontecer. Então, isso dá umas dicas para a gente, principalmente quando se trabalha em UX, esse eixo da habilidade aqui é algo muito tangível para a gente. transformar experiências, tarefas que são difíceis e complexas em tarefas que são fáceis. Isso a gente consegue fazer com design. E aí, a questão da motivação é algo que a gente consegue através do entendimento da psicologia. Então, a ciência do comportamento me ajudou muito a trabalhar mais esse eixo da motivação. Além do BJ Fogg, eu já estava estudando o trabalho do Near Ale, que tem um clássico aqui também de hábito, do entendimento de hábito, que é o modelo do gancho. O Near Ale, ele conseguiu desvendar o que está por trás dessas interações que a gente tem tão viciantes nas redes sociais. em resumo, ele fala que o Instagram, o TikTok, o Facebook, o Twitter, eles têm esse modelo por trás. O que acontece quando você recebe um gatilho, que pode ser uma mensagem push, sei lá, o Guilherme postou um tweet novo a respeito de ciência do comportamento lá na página dele. Isso é o gatilho para mim, externo. aí eu vou lá a uma ação, porque eu sigo o Guilherme, acho interessante, a minha ação é eu vou clicar naquela mensagem, vou abrir o Twitter e eu vou ter uma recompensa, eu vou ver o tweet que ele pôs. Pô, que legal, interessante. E aí, o modelo do gancho tem isso aqui, que é diferente do modelo clássico do hábito, que é o investimento. Pô, eu gostei do post do Guilherme, eu vou dar um like ou eu vou comentar. Então, esse investimento de interação faz com que eu não precise mais de um gatilho externo. Eu vou ter um gatilho interno para voltar ali no Twitter e fazer de novo uma interação como essa. Então, o modelo do gancho explica muita coisa a respeito do Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Só que ele mede, a gente vê essas empresas muito focadas em métricas como tempo gasto no canal, quantos leads e qual conversão. Isso tem gerado muito desconforto e muita preocupação. Quando a gente vê essas discussões hoje em documentários como o dilema das redes, a gente sabe que quem criou o botão do like, por exemplo, do Facebook, já pediu demissão e hoje é um grande advogado contra essas ferramentas que geram hábitos ruins. e o próprio Near Ale fala isso, ele fala, olha, existe esse modelo, mas espero que vocês usem para a criação de coisas boas, de hábitos saudáveis, metas, enfim. Então, eu tinha essas referências, eu tinha a London School como uma base ali e uma vontade mais acelerada de fazer isso. Eu tinha as coisas que eu já estava trabalhando de hábito e comportamento e quando você ir na London School eu tive a oportunidade de conhecer muita gente de outras empresas que também tinham essa vontade e outros contextos. E a gente conhece vários cases lá. Um dos cases que é o mais conhecidos é o case do Uber que é que foi que pegou mal para a gente. Pega mal falar do case do Uber porque eles usaram os nudges de uma maneira prejudicial para a saúde dos motoristas de novo com foco só em conversão em geração de lead. Então, é um exemplo de como não usar a ciência do comportamento. E eu fui pesquisando e eu vejo que quando eu quis falar então, vou montar dar um jeito de montar isso dentro do banco quem tem feito isso de uma maneira boa e saudável então, tem vários artigos na rede que a gente encontra modelos bons. Esse aqui é um até meio que um guia assim mas eu recomendo esse artigo me ajudou a pensar quais são as capacidades que eu preciso ter dentro de um time e de como a ciência do comportamento ela tem o uso mais óbvio que é a criação de nudges para estimular ou mudar o comportamento de clientes mas ela tem uma aplicação muito grande e muito importante na tomada de decisão de stakeholders também você pode mudar os ambientes onde as decisões estratégicas são tomadas dentro de uma empresa para que essas decisões sejam melhores então eu lembro que eu conheci na uma eu lembro que foi uma palestrante de uma empresa britânica que eles redesenhavam espaços dentro das empresas para melhorar a tomada de decisão dos stakeholders então eles praticamente remodelavam mesmo salas de reunião inteiras pensando em como que os stakeholders que estão lá estão tomando a decisão e se a gente for pensar são interações curtas uma reunião estratégica de um comitê executivo dura sei lá uma hora 45 minutos decisões importantíssimas são tomadas ali qual que é o contexto onde essas decisões são tomadas é uma mesa gigante cadeiras confortáveis uma sala carpetada janelões grandes janelas tem todas as extrações deles ali ou celular ou notebook como é que eu posso redesenhar isso para que a decisão que sai dali seja melhor esse é o trabalho dessa empresa e é um trabalho fascinante dá para fazer isso dá para usar a ciência do comportamento para para esse desafio dentro das empresas então eu fui vendo que existiam várias algumas possibilidades além da aplicação clássica do Nudge para uma grande corporação e essa conversa dentro do Itaú eu encontrei um ambiente muito favorável encontrei pessoas eu tenho encontrado muitas pessoas interessadas no assunto em economia comportamental em ciência do comportamento e em decision sciences eu acho que essa a gente está num momento favorável onde a a ciência de dados o cientista de dados dentro das empresas abriu um pouco o caminho para essa abordagem científica e a conversa com esses cientistas de dados e a forma como eles trabalham ela está muito e ela deveria estar muito ligada ao trabalho dos cientistas de comportamento é assim que eu vejo e eu tenho sentido um ambiente favorável para essas discussões desde analistas júnior até diretores que hoje se interessam pela economia comportamental e tentam de alguma forma trazer esse conhecimento para para o contexto então eu estou bem feliz com esse desafio e vou contar um pouco de como tem sido lá um grande exemplo para para mim assim é o trabalho do do Behavior Insights Team que começou com foco no governo inglês foi criado ali pelo David Halpern com o desafio de ajudar as políticas sociais do governo inglês e hoje você viu que o trabalho do Behavior Insights Team ele não trabalha só para a Inglaterra eles fazem trabalhos para vários outros governos e para grandes empresas também eles começaram com seis pessoas hoje eles estão com mais de 60 cientistas trabalhando ali na unidade então é um trabalho super interessante e que é inspirador para a gente e o legal é que eles compartilham muito ali da forma de trabalho do framework isso tem inspirado o meu trabalho também lá estou até lendo esse livro aqui já leu Guilherme Inside the Net Unit? Li pessoalmente eu acho melhor escrito do que o próprio Nand como livro como relato é muito legal como relato é muito legal eu estou lendo esse também e estou lendo esse aqui agora eu consegui tem vários livros sobre isso esse aqui é um livro pequeno que me foi indicado por uma professora da Booth de Chicago Aline Agand Luciano olha que a gente vai a gente traduziu para português a equipe vai lançar semana que vem em português então tem todo o dia até não sei se ela está aqui algumas pessoas da equipe então vai ter você vai ter ir para a unidade também essa equipe Action Design Network é muito legal os outros envolvidos acho que o Sebasti ia falar isso não Sebasti? sim, sim vai estar disponível também em espanhol a gente vai fazer o lançamento em espanhol também que ótimo eu recebi ontem esse livro não comecei a ler ainda mas eu gostei da organização da questão das practice areas da operacionalização estou bem curioso vou ver se eu leio esse final de semana então eu estou em uma fase que eu estou absorvendo e tentando encontrar essas grandes referências mas em maio eu já coloquei uma estrutura de pé então em maio foi o mês que nasceu a Behavior Insights Unit do Itaú a gente declarou aqui como missão gerar e compartilhar o conhecimento acionável sobre o comportamento das pessoas então a questão do acionável é muito importante ali para uma empresa como Itaú não posso ficar fazendo estudos que eu não consiga aplicar de alguma forma e aí é uma abordagem científica aplicada a negócios mesmo então a gente pretende gerar compartilhar e medir na etapa de geração a gente vai viabilizar experimentos e intervenções realizar estudos com uma abordagem científica e interpretar resultados e contextos na etapa de compartilhar a gente quer publicar esses insights internamente gerenciar um hub de insights que a gente está criando a gente está pesquisando algumas ferramentas que vão concentrar esses insights e divulgar esses estudos periodicamente internamente e externamente também e medir o uso desses insights então como é que eu provo a eficácia dessa unidade eu preciso ver que as empresas estão usando esse conhecimento então a gente precisa observar o uso desses insights nos projetos e avaliar a qualidade das decisões que são tomadas a partir deles então esse é o nosso plano atual e a nossa base de atuação um outro livro que tem me ajudado bastante é esse The Behavioral Informed Organization um livro que foi lançado esse ano e eu encontrei algumas coisas bem interessantes nesse livro algumas eu discordo algumas eles são muito taxativos mas eu gostei dessa parte aqui onde eles falam da organização informada comportamentalmente o que é essa organização é uma organização que reconhece que seus stakeholders externos e internos são humanos e não icons compreende a importância do contexto projeta para humanos então essa questão de projetar para humanos tem muito a ver com UX acredita em teste aprendizagem e adaptação e tem agilidade para atualizar produtos processos e programas em resposta ao aprendizado com os experimentos e aí quando a gente vai falar de experimentos essa frase aqui chama bastante atenção afirmamos que a maior barreira para o uso dessa abordagem científica de experimentação aprendizagem adaptação e escala é que a experimentação é cara na verdade afirmamos que a primeira coisa que as organizações precisam fazer para incutir uma cultura de ciência comportamental é reduzir o custo da experimentação esse está sendo o meu maior desafio justamente existe um mito de que a experimentação é cara eu não acho que ela seja em todos os casos eu acho que existem experimentos e experimentos e existe essa percepção de que é caro dentro do Itaú o experimento que eu fiz usando o Gorila usando o lab de clientes ele foi um experimento barato então foi um experimento caro foi um experimento rápido mas é porque esse lab de clientes já está sendo já foi contratado se eu fosse fazer esse experimento numa outra empresa que não tivesse esse lab de clientes eu ia gastar muito mais para recrutamento com os benefícios para essas pessoas que participaram do experimento enfim mas dado que já existe uma estrutura pronta de clientes ali a experimentação já tem um custo reduzido e já é mais fácil no Itaú e nas principais hoje empresas que trabalham o digital é muito comum ver essa triangulação de métodos aqui de pesquisa principalmente quando a gente fala de engajamento pesquisas que são entrevistas contextuais e surveys que é o que as pessoas dizem que fazem as empresas que trabalham com UX e que tem esse mote da centralidade no cliente já são muito especialistas nisso deveriam ser pelo menos que é ouvir o cliente antes de desenhar qualquer coisa e aí faz-se também muita observação hoje com o uso de dados observa-se o que o cliente está fazendo nos canais e tal e tem uma uma frente para empresas que são mais avançadas em termos de design de experiência que é você fazer a imersão você colocar stakeholders em contato com o produto que eles estão vendendo para que eles experimentem aquilo então é uma atividade de imersão e é importante combinar esses três métodos quando a gente fala de desenho de experiências nessas novas empresas digitais não posso só ouvir o cliente e acreditar que o que ele falou é verdade eu preciso ouvir o cliente e observar o cliente para tirar as melhores conclusões a gente sabe que as evidências que vêm da observação elas são muito mais fortes do que as evidências que vêm do autorrelato então dentro dessas empresas não só do Itaú mas dessas empresas que trabalham o digital a experimentação já acontece e ela acontece muito nessas equipes que trabalham o desenho do canal digital o desenho das experiências digitais principalmente em pesquisas e em testes de usabilidade que é uma técnica de observação então o terreno ele já está meio que preparado também para experimentação a questão é realizar experimentos com rigor científico e eventualmente experimentos em produção experimentos com algo que já esteja no ar para medir o retorno e para ter amostras grandes então eu vi que existe esse link muito grande e possível de se explorar para esse trabalho que é linkar a ciência do comportamento com o human centered design então incorporar os métodos experimentais rigorosos da ciência comportamental no processo de design baseado em empatia qualitativa e centrado no ser humano permite nos envolvermos na inovação baseado em evidências combinando percepções profundas e evidências científicas então esse está sendo um caminho e eu acho que é um caminho facilitado pela maturidade da empresa então uma empresa mais madura em termos de UX de desenho de experiências vai ter um terreno um pouco mais fértil para aplicar a ciência do comportamento o clássico hoje o livro de cabeceira de todo stakeholder de negócios que trabalha com experiência é esse cara aqui é o Marty Kagan é um livro chamado Inspired não sei se você já ouviu falar mas é um cara que fala de como fazer como é importante experimentar no contexto de negócios então isso não é só no Itaú o Marty Kagan fala para o mundo inteiro ele é meio que guru hoje lá no Vale do Silício e ele fala dessa importância a gente precisa de experimentação precisa criar experimentos e na linha dele a gente vê outros trabalhos aqui já mais numa linha de negócios não numa linha acadêmica mas que falam da experimentação de uma maneira bem forte esse livro aqui do Alex Osterwalder Testing Business Ideas entra no detalhe de experimentos de negócio que e é um livro direcionado aos designers então já traz alguma coisa ali de experimentação científica também então é um livro que eu gosto bastante porque ele me ajuda a fazer esse link também de discurso e quando e aqui tem outras duas referências que eu acho válidas que é esse Validating Product Ideas do Thomas Sharon que vai na mesma linha do anterior é um livro de design sobre experimentação e tem um guia do Board of Innovation que é um guia de validação que é esse Validation Guide que é bem interessante também que fala de experimentação de design e experimentação de negócio então esse contexto é um contexto hoje que as empresas mais maduras tem um contexto de experimentação de negócio que tem um fit ali quando a gente fala de experimentação em termos de comportamento tudo isso entra num chapéu de Product Discovery essas áreas que antes eram áreas de CX Design UX Design hoje fala-se muito nesse termo descoberta de produto que é você enfrentar os riscos antecipadamente risco de valor risco de usabilidade viabilidade técnica comercial e ética imagem e quando a gente fala de risco de valor e usabilidade a gente está falando o que o cliente vê de valor numa possível ideia o que o cliente consegue usar alguma coisa e aqui a gente vê a pesquisa de comportamento que tem um fit grande aqui e como que no Product Discovery eles colocam a questão da experimentação será que em qualquer momento eu posso experimentar a gente eu vejo três momentos bem claros de experimentação ali de design um momento exploratório que é quando você vai entender qual é a necessidade do cliente a necessidade do usuário das pessoas aqui a gente está muito mais num ambiente etnográfico uma abordagem etnográfica e no extremo oposto a gente tem as etapas de validação que é quando você tem uma ideia de uma solução e você precisa ver se aquilo de fato eu vou ou não vou colocar no ar então é como se fosse um crescente você vai aumentando as suas certezas até você chegar no final e poder lançar um produto com certeza de que aquilo tem fit com a necessidade do cliente e é isso que a gente vê nesses livros do Osterwalder principalmente do Kagan a questão do quão é importante experimentar 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 para reduzindo as incertezas e os riscos até você conseguir lançar alguma coisa e ele fala de experimentos bem baratos experimentos bem simples e aí você vai ver o rigor desses experimentos são experimentos bem fracos com evidências muito fracas mas que já são úteis para um começo de projeto é melhor você fazer um experimento com 20 pessoas e uma entrevista perguntar para elas o que elas acham de um protótipo do que você não fazer nada e lançar algo então é legal ver isso essas discussões de experimentos força de evidência hipóteses todas essas palavras que a gente vê num contexto científico hoje já estão sendo utilizadas num contexto corporativo dentro dessas equipes de design então esse é um caminho que eu tenho me aproveitado bastante eu tenho sentido um ambiente fértil e acabou a minha apresentação aqui aí eu queria contar um pouco do que a gente tem feito mas eu não tenho slides aqui para mostrar então o meu desafio de fazer os experimentos e provar que a ciência do comportamento pode ajudar o banco a entender melhor os clientes e a fornecer produtos e serviços melhores tenho esse terreno fértil lá dentro para construir a primeira unidade de behavioral insights a BIO eu recebi várias várias pessoas interessadas tinha muita gente interessada em participar e eu selecionei três pessoas que eu conheci o trabalho são especialistas e eu queria ter próximo porque eu gosto são pessoas que tem modelos de pensamentos diferentes do meu então eu trouxe um cientista de dados eu trouxe uma especialista em pesquisa de user research então ela tem uma abordagem mais qualitativa de pesquisa e eu trouxe um analista que acabou de fazer uma pós-graduação em neurociência e é um cara super estudioso interessado nisso então hoje a gente está em quatro eu e mais três e a gente está explorando um universo de open finance que é um universo que todo mundo está falando vai mudar ali a forma como as pessoas interagem com o seu dinheiro mas vai mudar aos poucos então é algo que tem bastante oportunidade de atuação e de identificar comportamentos e ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões ali a gente acredita que vai ser uma fase para clientes ali de muito cuidado com os dados as pessoas vão ser confrontadas ali com decisões sobre quero compartilhar os meus dados o que significa compartilhar dados quais são os riscos envolvidos com isso e como que a gente pode facilitar essas tomadas de decisão então está sendo um desafio bem interessante discussões super legais e não está sendo fácil como eu imaginava rodar experimentos dentro do banco apesar de experimentos mais simples tudo que tem a ver com teste de usabilidade com observação de usuário interagindo com interfaces isso é mais simples mas experimentos que saem um pouco do feijão com arroz ali de UX a gente está tendo alguma dificuldade tem muita burocracia envolvida mas a vantagem é que eu tenho pessoas que estão ansiosas por aprender e por colocar coisas no ar então o que a gente tem feito é vamos ter um backlog grande de experimentos não vamos focar só em 3 ou 4 vamos ter um monte e aí a gente vai tentando ver o que sai primeiro eu tive algumas conversas com pessoas que eu tive duas conversas até agora mas eu quero ter mais já tenho algumas marcadas com pessoas com desafios semelhantes ao meu fora do Brasil então eu falei com o Kiki Bellinger lá do BBVA acho que você conhece né Guilherme ele era da LSI desculpa ele era uma turma antes da minha mas eu conheci ele já e ele me falou uma coisa que eu acho bem válida que é go for the low hanging fruits então é assim você pegar o que está mais fácil então você pensar que para poder rodar a bio a minha unidade para poder trazer valor e mostrar valor para uma empresa eu tenho que pegar o que está mais fácil o que está aquela fruta mais fácil de pegar eu já consigo consumir ou aquele experimento mais fácil de rodar que eu já consigo provar algum valor nesse livro aqui do Halpern ele fala que ele colocou um limite para ele um objetivo que é em dois anos eu quero provar valor eu quero já ter provado o valor da unidade se em dois anos eu não tiver como provar o valor da minha unidade de behavior insights eu vou desmantelar a gente vai fazer outra coisa então é um pouco dessa visão assim a gente por enquanto está aprendendo colocando a mão na massa vendo o que dá o que não dá para fazer já tem alguns experimentos ali começando a rodar mas é isso onde que está onde está mais fácil onde que eu posso agregar valor e que seja um experimento mais fácil de fazer essa foi uma dica que o Kiki emendeu que eu estou aplicando legal o acho que começando a começando a as perguntas tem uma que surgiu no chat aqui da Gabriela que acho que vale vale começar por aí que é enfim como surgiu a temática dentro do banco da criação da unidade dentro do banco quer dizer era algo que já vinha sendo discutido de alguma forma ou você teve que apresentar e evangelizar como é que foi isso não foi eu que puxei a conversa chamei na xinxa mesmo falei olha tem esse banco fazendo isso tem essa empresa fazendo isso todas as referências que eu apresentei principalmente na Europa e trouxe referências do mercado americano também de bancos e falei olha eu tenho conhecimento para isso eu quero trabalhar como cientista dentro do banco acho que a gente tem um eu trouxe esse assunto e consegui um sponsor para essa iniciativa dentro do banco então foi uma chamada minha legal Cris eu já vou te dar palavras mas só para fazer um follow up na pergunta organizacionalmente dentro do banco até porque dentro das organizações o contexto importa e dependendo de onde você esteja numa organização eu posso imaginar que o tipo de experimento e o tipo de estímulos e dificuldades vai ser diferente então dentro do banco a Bill está localizada mais ou menos aonde? a gente está numa área de negócios dentro do varejo? dentro do varejo mas o nosso trabalho a gente inicialmente está focado em Open Finance então Open Finance não só para varejo mas também para atacado ok Cris você quer fazer uma pergunta você levantou a mão Oi pessoal boa noite na verdade não é nem fazer uma pergunta eu queria fazer um comentário aqui Luciano parabéns a sua sua apresentação sua palestra é excelente para a gente que é apaixonado pelo tema até dá um calor porque é raro a gente ver discussões experimentos no Brasil e aí eu queria dar um depoimento aqui do experimento que eu conduzi em 2018 na Caixa Seguradora então eu vejo você contar vários exemplos aqui de experimentos fora do Brasil e aí eu acho legal você conhecer alguns também que foram feitos no Brasil tem a da Heine que foi feita no Brasil também e tem da Caixa Seguradora também claro a gente não não registrou os experimentos não deu visibilidade institucional mas eu posso contar rapidinho aqui para você e depois se você quiser aprofundar também a sua exposição eu eu em 2018 a gente conduziu um experimento no ramo de Previdência eu era e estou como como gerente de experiência do cliente e a gente estava em busca de fazer uma inovação e na época a gente virou um grupo de trabalho que foi entender dentro de um contexto que a gente estava vivendo como é que a gente poderia de alguma forma entender melhor o comportamento do consumidor foi aí que a gente chegou na economia comportamental e chegou até na InBehavior Lab na Flávia para nos ajudar no experimento para fazer dentro das estatísticas para fazer tudo dentro das normas para que pudesse ser considerado um projeto de experimento e que pudesse depois ser avaliado a sua implementação fazer rollout e tudo mais então foi um experimento com 6 mil clientes não foi um experimento muito pequeno foi grande no nosso olhar até e a gente teve um resultado de 11 pontos percentuais dentro da nossa expectativa que a gente tinha de resultado então foi um resultado positivo foi um experimento barato eu vi você falar assim ah eu preciso exemplo de experimento barato então o nosso experimento foi praticamente zero de investimento a gente fez tudo dentro de casa então foi usando os times usando os canais de atendimento e tudo mais e foi um sucesso tanto que em 2019 a gente implantou para outras células 2020 planejou implantar para outras células de atendimento mas por conta da pandemia ficou inviável implantar experimento porque precisava atender mais gente do que o esperado né então foi muito legal quanto tempo você levou para fazer o experimento quanto tempo a gente o experimento foi 30 dias depois a gente fez uma expansão com durabilidade de 3 meses depois a gente expandiu mais 6 meses e depois a gente tornou padrão para todo o atendimento que ótimo e a gente fez para clientes de previdência depois fez para clientes de seguro de vida então a gente mudou os produtos também com certeza tivemos aprendizados diferentes como você trouxe aqui né mas do resultado financeiro se tivesse tido investimento pagava-se entendeu pagava-se com sobra mas não teve investimento financeiro depois a gente fez um outro experimento com o time aí foi tipo um experimento de endomarketing assim também com zero de custo tirando o nosso esforço claro quero dizer assim investimento extra né recurso financeiro então também o resultado foi excelente o engajamento do time aumentou significativamente tanto na central de atendimento quanto internamente que a gente fez um terceiro experimento então de 2018 até 2020 início de 2020 a gente fez vários experimentos na caixa seguradora bem bem legais assim que eu tive bastante orgulho de ter conduzido e também de ter me aproximado do tema né porque entender o comportamento do consumidor é entender da gente né eu fiz um experimento até no meu prédio que eu contei pra Flávia uma vez eu queria mudar o comportamento dos vizinhos com relação a forma que eles colocavam o lixo na lixeira do prédio e aí foi muito foi muito positivo porque mudou influenciou o comportamento e todo mundo ganhou eles eu né então eu a gente faz depois que a gente estuda um pouco a gente passa a fazer micro experimentos no dia a dia com filho com marido com colega é isso mesmo coitados dos amigos né e como fica mais claro e mais nítido pra compreensão do consumidor né então muito bacana e complementando né que o Luciano quando ela tá fazendo esse experimento né e a gente faz alguns mais estatísticas tipo controle três tratamentos e realmente com toda rigorosidade né assim pra pra escala mesmo e aí eu acho que isso fica uma coisa legal e acho que a casa seguradora o bebê que é esse experimento MVP né você fazendo de economia comportamental fica muito mais fácil realmente de você convencer toda a autogestão né então hoje em dia eles têm os dados então assim dá um trabalho inicial o primeiro experimento né o segundo mas quando move o ponteiro a motivação os indicadores e aí e nesse ou seja no caso da Cris no início teve um curso teve um workshop de design né e sei lá várias ideias e todos os gestores fizeram parte então por isso que ela tá falando né o diretor de comunicação o gerente de comunicação que é uma mudança de mindset de cultura né e ela é isso ela vai no detalhe a gente tem muito desafio também com as equipes de design digital né que já acham que fazem de alguma forma então acho que tem é uma transformação é isso né de cultura pra cada vez lá a gente não tem uma uma bio como vocês estão construindo mas a gente trabalha em modelo de squad né então aí tem os comportamentos as habilidades necessárias pra aquele pra aquele projeto e aí envolve várias áreas esse projeto da previdência mesmo tinha jornalista estatístico atuário tinha todos os ramos que a gente precisava pra pra fazer o estudo né foi muito bacana depois se quiser aprofundar eu tô à disposição pra te contar ah tá bom obrigado Cris pelo depoimento eu acho que vale essa questão de vocês se conhecerem queria te fazer essa pergunta que acho que é bem na linha do Guilherme mesmo que o que que eu percebo aí nessas implementações concordo totalmente essa dificuldade do experimento né então a gente em curso tem até uma frase que eu gostei muito a gente dá em aula que é a questão do da Expedia tipo assim falando que você não faz experimentação ai desculpa nem falei falei eu não peguei peguei a frase e eu tinha escrito isso aqui da pra Cris mas assim eu vou colar a frase aqui do seu da Expedia que na verdade ele fala que as empresas que não fizeram experimentação elas estão fadadas aí no curto no médio e longo prazo a fracassar e até mesmo em alguns casos no curto né e como que a gente é isso acho que a experimentação é o cerne do da economia comportamental também num nível alto mas desculpa deixa eu voltar então você tá na unidade desculpa só na unidade de varejo né então eu queria perguntar isso se você tava na área de marketing e você vê essa questão que acontece em algumas fintechs também da ideia de que eles acham que já estão fazendo né porque assim existe uma evangelização da gestão que você mostra ações e tudo mais mas também às vezes na parte de ideação né de ideação se ele tem sentido isso no Itaú ou seja até a gente percebeu com o tempo o importante é trazer essa área de design né no sentido assim o que que é design o que que é ser como é que você vê isso assim né na prática na verdade eu vejo eu vejo que tem muita experimentação e as pessoas às vezes não falam que é experimentação então teste AB ABCD acontece assim as dezenas por dia nas salas né nas squads de vendas só que eles não chamam de experimentação e quando você vê esses exemplos né você falou da Xpeed eu lembro de um número do Booking.com que eles declararam que eles fazem quase mil experimentos por dia mas aí é isso assim é fazer fazer um teste de uma cor de botão trocar uma literal trocar um call to action em detrimento de outro ver qual performa melhor são experimentos né e quando você faz isso em produção você consegue números que você consegue de fato dizer qual performa melhor a questão é quando eu falo da minha dificuldade de realizar experimentos é o foco ser um ser alguma coisa comportamental ou de ou de pra fazer um estudo pra entender sei lá quais são os hábitos de clientes que hoje estão no vermelho diferente de hábitos de quais são os hábitos de clientes que hoje são os mais prósperos sabe são estudos mais complexos que tem um cruzamento grande de dados mas experimentos mais mais comuns ali do dia a dia isso acontece as dezenas no Itaú o tempo todo e nessas empresas também a iFood faz muito a Rodolfo colocou aqui todas elas fazem muito isso não tem como uma empresa digital viver sem experimentação desse tipo legal vamos pessoal acho que tem bastante perguntas no chat Arthur você quer você quer você já fez uma curadoria ali boa a gente está se aproximando aí do final a gente tem bastante perguntas a gente vai tentar pegar aí as principais pessoal que a gente não conseguiu passar para o Luciano a gente pode enviar para ele por e-mail e aí a gente manda a resposta de volta para vocês então Luciano o Vitor Campos ele pergunta se você acha possível se seria possível realizar esses experimentos na mesma velocidade de um design sprint em um futuro próximo depende do experimento depende bastante se você tem uma esteira como o experimento que eu mostrei que eu fiz na London School eu praticamente tinha uma esteira pronta para fazer tem a comunidade da IC Global eu tinha o Gorilla que é o aplicativo que eu usava então eu conseguiria fazer experimentos semelhantes àquele numa design sprint mas fazer experimentos de características acho que vai depender muito acho uma boa pergunta eu gosto do modelo da design sprint eu só nunca pensei em fazer uma design sprint com foco em experimentação mas é uma boa ideia legal perfeito tem uma outra pergunta está escrito como usuário do Zoom então não sei o nome da pessoa que fez a pergunta se quiser manifeste-se por favor mas o usuário do Zoom pergunta se você acredita que temos potencial de trabalhar experimento também com foco em empresas pensando em correlação do comportamento do operador de cada uma delas essa é uma boa questão é uma questão que a gente se faz lá no se fez no Itaú lá no começo e dá muito para fazer e é importante fazer porque as empresas são pessoas por trás da empresa tem pessoas tem pessoas que são gestoras pessoas que tomam as decisões financeiras pessoas que operam o cuidado que a gente tem que ter é pensar qual é o grupo de pessoas que eu vou impactar o que eu quero impactar com a minha solução ou o que eu preciso entender do comportamento é um pouco mais complexo porque você tem esses níveis de poder dentro da empresa mas sim é importante fazer e dá para fazer Caro usuário do Zoom deixa só dar uma fazer uma intervenção aqui é possível é dar trabalho a minha dissertação foi baseado foi com a base de clientes de uma de uma de um adquirente de cartões que são fundamentalmente empresas de enfim pequeno ou micro porte mas são empresas são CNPJs e era justamente investigando ali o comportamento CPF versus CNPJ então em algum momento a gente pode pode conversar com um pouco mais de detalhe mas possível é dar trabalho tem uma série de questões como como o Luciano falou e inclusive efeitos que se confundem que às vezes é difícil de separar mas eu também concordo com o Guilherme acho que é possível e a gente além de tudo somos super criativas sabe juntando as mãos em vários sentidos a gente tem alguns experimentos complexos até eu acho que é isso é trocar a informação porque a implementação dos experimentos são difíceis no Luciano e a gente fica muito sozinho batendo a cabeça mesmo acho que o ponto que está aqui até as literaturas que você trouxe alguns artigos foi muito legal lembrar porque é isso está batendo na cabeça juntar as mãos porque no experimento você está desenhando você tem a parte de design então design sprint a gente usa usa design para fazer o desenho seja com base nos conceitos da economia comportamental mas a implementação é difícil então eu acho que ele tem esse caráter de pegar todo o conhecimento possível para implementar o que eu quero dizer assim o usuário do Zoom falou do operador então realmente no atendimento algo que faça aquela pessoa mudar comportamento então não é uma mensagem que você manda você tem que ter todo o estudo teórico por trás eu não sei se isso é um desafio para você assim ou seja é ter aquela ideia né tipo que seria legal e parece simples depois parece a mosquinha né mas a ideação ela é muito difícil eu acho que a gente tem que aprender a ser flexível também nesse contexto porque é muito difícil você ir com o experimento da mesma maneira que você concebeu ele tem muitas concessões que você tem que fazer para poder rodar o experimento e é claro tem concessões que você não pode fazer senão você perde o rigor mas a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura e ser flexível e aprender a adaptar às vezes o experimento para poder se encaixar e você rodar ele rodando uma vez tendo alguma coisa para você mostrar você vai conseguir depois vamos incrementar vamos fazer de novo vamos melhorar iterar o experimento eu acho que é importante isso ter uma certa flexibilidade um jogo de cintura para abrir algumas concessões as que são possíveis para rodar o experimento no ambiente legal Luciano Guilherme desculpa obrigado eu queria na verdade dar o depoimento eu adorei ouvir você falar do low hanging fruit eu trabalho no Banco Mundial e é um dos dos nossos pilares usar sistemas já existentes e sempre buscar esse low hanging fruit eu acho que é um dos grandes segredos não tão secretos que a gente começou a usar muito obrigada pelo compartilhamento da sua experiência muito válida para todos nós aqui e a gente vai para mais uma pergunta então do chat a Gabriela pergunta ela fala que ela entende que a área começou agora mas ela gostaria de saber a sua opinião e de que se você vê no longo prazo um braço dessa área aplicado diretamente no mercado de capitais não sei dizer não vejo fala mais sobre o mercado de capitais o que ela quer dizer com isso Gabriela você quer entrar para explicar um pouco melhor Gabriela você está aí ainda acho que a Gabriela saiu acho que ela saiu você tinha uma né Arthur sim complementando um pouco isso que a Ju falou do long hanging fruit e eu sei que você comentou que vocês estão procurando os long hanging fruits aí da unidade de vocês e dentro do que você pode abrir claro né de termos de confidencialidade compliance etc eu queria saber se vocês estão olhando para esse long hanging fruit necessariamente para o público externo ou seja para o consumidor ou se vocês estão também olhando para dentro da companhia né para dentro da organização do Itaú você trouxe alguns cases aí do uso das ciências comportamentais não voltada só para o consumo só para o público externo mas também para o comportamento dos colaboradores enfim então se se vocês estão com esse olhar também para o público interno a gente está tendo cuidado de documentar todas as nossas dificuldades para trabalhar os experimentos então é impossível não olhar para o público interno porque a gente é forçado a olhar sabe para os processos para a forma como as pessoas encaram mas também pelo entusiasmo sabe tem tido muito entusiasmo dentro da empresa com a criação da área tem tido muito interesse é até preocupante porque enfim tem que entregar mas eu assim a gente olha eu até fiz um experimento interno para testar uma escala de comportamento com uma equipe interna lá foi super legal fazer então o que dá para a gente fazer a gente está fazendo agora nesse primeiro começo Guilherme se eu puder complementar só um pouquinho nisso uma das áreas que você falou também é a tomada de decisão e que eu acho que realmente esses comportamentais podem ajudar bastante nesse contexto que o Arthur mencionou realmente com foco no público interno a gente enfim tem vários experimentos aí pelo mundo já que mostra quão enviesadas são as decisões organizacionais tanto no setor público como no setor privado e que muitas vezes as pessoas não tem noção grande parte das vezes os gestores não tem noção de que a gente leva o nosso contexto e não o contexto que importa efetivamente na tomada de decisão então eu vou juntar na verdade duas perguntas tem um que fala do RH no chat que como levar a economia e a ciência comportamental para a área interna como por exemplo a de RH e como você enxerga que você poderia também usar a Bill por exemplo para trabalhar esses consumidores internos e trabalhar essa melhora de tomada de decisão dentro do Itaú última pergunta eu me lembro agora de um nem foi um experimento mas foi uma iniciativa de uma agência eu não lembro qual o nome da agência mas era uma agência de design e tem tudo a ver com a tomada de decisão eles melhoraram a tomada eles queriam melhorar as decisões para que elas fossem mais centradas no cliente então um dos trabalhos uma das ferramentas mais clássicas do trabalho do design do design thinking é a persona a persona quando ela é bem construída ela traz o contexto dos clientes as dores as necessidades o que essa agência fez ela criou salas de reunião que eram casas das pessoas então tem a dona Maria que é uma cozinheira que é uma sei lá a cliente uma das pessoas chave daquela empresa eles pegaram aquela sala de reunião e transformaram na cozinha da dona Maria então tem a geladeira da dona Maria a mesa então os os diretores iam tomar a decisão eles eram obrigados a olhar para aquele ambiente tinha a foto da filha da dona Maria o pet tudo isso foi uma forma de trazer o cliente no contexto das discussões estratégicas e você ia trocando de sala de reunião você ia tendo contato e conhecendo melhor o seu cliente esse case para mim que nem é um case de ciência do comportamento mas é super inspiracional eu penso eu adoraria fazer isso no Itaú quem sabe um dia eu não faça mas eu acho um case super interessante disso mudar o contexto onde as decisões são tomadas para que as pessoas consigam olhar para o cliente de uma outra forma não olhar só números a gente vê muito isso nos bancos olha número quanto converte o potencial qual é o lifetime value do cliente são esses e é muito enviesado não sei se eu respondi Juliana respondeu bem Luciano acho que para fechar tem uma que ficou no chat um pouquinho lá de trás mas que acho que vale a pena e é um bom fechamento até pensando em desafios futuros que é um pouco do como que a enfim a liderança enfim os executivos executivos sênios diretores vem lidando com a questão experimental enfim você mencionou bem acho que hoje em dia tem um lado meio um lado meio cool um lado meio legal de ah não a gente está experimentando a gente é aberto a aprender e etc mas por outro lado às vezes você aprende o que você ouve ou a lição que você tem do experimento não é aquela que você gostaria quer dizer muitas vezes você gera uma atenção dentro da organização com o que você aprende no experimento então não sei se você já teve esse tipo de experimento mas de forma geral quer dizer como que a liderança do banco que em última análise também tem responsabilidades fiduciárias para entregar resultados enfim minha mãe tem ações do Itaú então me preocupo também como que eles estão lidando com a com a com essa questão de ok vamos experimentar vamos errar e talvez o que a gente tenha como verdade não seja porque isso também exige uma uma humildade que também não é não é trivial de todo mundo ter de qualquer um ter na verdade eu acho que eu vejo o Itaú como uma empresa com nível de maturidade de UX que é que favorece um pouco esse cenário esse contexto aí a gente está acostumado a dar cara a tapa em teste de usabilidade então você desenha linda a experiência vai no teste de usabilidade e você leva tapa na cara do cliente não entende não consegue então a gente aprendeu um pouco a abrir mão isso é um é um dilema para o designer o designer quando ele desenha uma coisa ele fica tão apegado àquilo e hoje o designer tem que aprender a desapegar e eu acho que os stakeholders eles aprenderam também com a gente então quando você vê a cultura de design de UX tendo uma relevância importante na empresa eu acho que as áreas de negócio elas crescem junto e através desse aprendizado testa com o cliente não se apega tanto porque pode ser que não vá rolar eu acho que a gente não tem tido grandes acho que o Itaú tem um ambiente favorável para isso mais maduro com relação a isso legal pessoal chegamos ao fim do nosso encontro Luciano quero agradecer demais a tua disponibilidade seu tempo sua apresentação foi excelente conhecer o seu trabalho a gente deseja boa sorte a gente deseja sucesso e a gente está aqui oferecendo a mão também e a gente está aqui oferecendo também uma mãozinha sempre que precisar pode contar conosco muito obrigado foi um prazer conhecer vocês todos quero participar dos próximos agora como ouvinte e das discussões tá muito legal o prazer é nosso está mais do que convidado está intimado a fazer parte do grupo verdade Luciano muito muito obrigado pela generosidade por tudo foi muito legal te ouvir estamos mesmo na torcida então o que puder ajudar estamos estamos aqui realmente parabéns pelo pioneirismo por ter conseguido vender a ideia internamente né e tudo mais que é realmente uma mudança de cultura então conte aí espero que você esteja nos próximos com a gente valeu gente e agradecer todo mundo que esteve conosco aí durante o encontro tem muita gente até agora aqui nessa gelada noite de quinta-feira obrigado mais uma vez pela presença e voltamos mês que vem obrigado a todos pessoal obrigado a todos